E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis da Bola e estamos aqui para mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vim aqui para dar as seguintes notícias. PSG e futebol chinês podem tirar Luan do Grêmio. Com a evolução no quadro, Hushel e Ansel serão levados a Chapecó. Chape apresenta Wagner Mancini como seu novo técnico. Vamos falar do Luan do Grêmio agora. O grande desafio de Romil do Bolsa Júnior para a janela internacional de transferência será manter Luan no Grêmio. O Paris Saint-Germain e um clube chinês apresentaram propostas aos representantes do jogador. A proposta do clube francês é excelente, mas a do clube chinês é bizarra de tanto dinheiro que está oferecendo pelo jogador. Luan então estaria diante de três propostas. A primeira, fica no Grêmio, joga a Libertadores e sai na janela na metade do ano. Ou em janeiro de 2018. Segundo, vai para o futebol chinês, resolve a vida financeira dele e da família por duas gerações. Em compensação, perde visibilidade para ser convocado regularmente para a seleção brasileira. Terceira, aceita a proposta do PSG apostando nas competições de alta performance que podem mudar seu status de jogador profissional. Com muito dinheiro por ganhar nos próximos anos em transferências de grande para grande. E presença na seleção brasileira. Então, na minha opinião, acho que o Luan deveria ficar. Mas se ele escolher sair, acho que ele deveria ir para o PSG. Vamos para outra notícia. Com a evolução no quadro, Herschel e Enzo serão levados a Chapecó. Lateral esquerdo e jornalistas voltarão para o Brasil nos próximos dias. Neto permanece na UTI, mas já se comunica com os médicos em Medellín. A comissão médica da Chapecoense continua o trabalho com os sobreviventes da tragédia com o voo que levava a delegação do clube até Medellín. As notícias são animadoras para Alain Herschel e Rafael Enzo, com melhora no quadro. O lateral esquerdo e o jornalista serão levados a Chapecó nos próximos dias para dar prosseguimento aos tratamentos. Então, tomara que eles consigam se... Tomara que os tratamentos dê certo para eles voltarem à sua rotina. Neto permanece internado, mas também já se comunica. De acordo com Edson Stagonski, o médico lá do clube, o zagueiro segue na unidade intensiva na UTI e fica em observação nas próximas 48 horas. Jackson Fulman está sendo observado de perto após amputação e deve ser levado ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, quando tiver condição de ser transportado. Então, depois de alguns dias, o Fulman vai ser levado lá para o hospital e tomara que dê tudo certo para ele voltar para a sua vida normal. Chapecoense apresenta Wagner Mancini e ele diz Vamos mostrar um time forte. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Chapecoense anuncia a reformulação do clube. A diretoria apresenta o novo treinador Wagner Mancini e o novo diretor executivo, Rui Costa, que será responsável pela gestão da pasta no clube. A partir de 2017. E ele disse Gostaria de passar minhas satisfações de ser escolhido o técnico para o time que estava encantando o Brasil. Todos acompanharam o crescimento da Chapecoense, o último ano dela. Fico feliz de dar continuidade ao trabalho que meu amigo Caio Júnior tinha fazendo. O ano em que vem será recheado de campeonatos. Chego disposto a ajudar com muito trabalho nessa estrutura vencedora já há algum tempo. Declara Wagner Mancini. Então é isso aí pessoal. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e falou!